Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu estou aqui com uma lista de cupom de desconto para a Kabum atualizado. Então já estou aqui na tela do meu computador. Nessa lista de cupom da Kabum tem um monte de cupom, tá? Eu vou deixar inclusive o link, pessoal, dessa lista de cupons para você da Kabum atualizado. Aqui abaixo na descrição do vídeo está o link e o link também vai estar aqui abaixo no comentário fixado. Então quando você clicar ou na descrição do vídeo ou no comentário fixado, você vai ter acesso a essa lista de cupons da Kabum atualizado, tá? Inclusive chegou aqui cupom novo para você e eu estou aqui dentro do site do cupom 99. Cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Kabum e também de várias outras lojas online. Então a minha recomendação é que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho várias dicas bem legais desse vídeo. Eu vou testar o cupom com você, vou te mostrar quanto desconto está dando. Chegou cupom do dia dos namorados, pessoal, bem legal, tá? Sempre está chegando novos cupons aqui nessa lista, ela sempre é atualizada e no final do vídeo, ao finalizar o vídeo, eu vou mostrar para você também cupom de desconto e ofertas de lojas bônus. Então ao finalizar o vídeo, no final do vídeo, mais quatro lojas para você, mais quatro cupons bônus para você, beleza? Fique comigo então até o final, certo? Galera, olha só, chegou um cupom bem bacana agora, que é o cupom aqui para Kabum, cupom de 10% de desconto na seleção do dia dos namorados. Hoje é dia 12, então, 12 de junho de 2013, dia dos namorados, tem o cupom de 10% de desconto. E todos os meses essa lista aqui, galera, é sempre atualizado, sempre está chegando novo cupom, nova oferta aqui. Tem cupom de 5% de desconto também, vários produtos, tá? Você pode pegar aqui os cupons. Então eu vou pegar aqui, galera, o cupom de 10% na seleção do dia dos namorados. Como que eu faço para utilizar, pegar o cupom, ativar ele? Então você vem aqui, nessa lista, eu vou pegar o cupom do dia dos namorados, de 10%. Então eu clico em ver cupom, ao clicar em ver cupom, o cupom 99, ele vai me dar acesso ao meu cupom de desconto e já vai copiar o meu cupom no automático. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é clicar em ir para o site. Ao clicar em ir para o site, eu sou redirecionado para o site oficial da Kabum com o meu cupom já copiado no automático. Então eu apenas vou colar esse cupom agora no meu carrinho de compras no produto que eu desejo comprar, tá? Então eu vou colocar aqui no meu carrinho um produto. Eu vou escolher um produto aqui, deixa eu ver. Tem mouse, tem caixa de som, tem teclado, tem mais mouse aqui, cadeira gamer. Vou comprar essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira gamer profissional, deixa eu clicar nela. R$ 3.599, cadeira bem bonita, né? Cadeira linda, galera. R$ 3.599,99. Então eu vou clicar em comprar, tá? Vou clicar agora aqui em ir para o carrinho, tá? Então veja, R$ 3.599,99 é o preço da cadeira. Agora eu venho aqui, pessoal, na opção aqui abaixo, olha, cupom de desconto e aplicar cupom. Aqui eu clico em cupom de desconto com o botão direito do mouse. Depois eu clico em colar, tá? Se você está pelo celular, segura o dedo em cima da opção do cupom e clica em colar. Colou o cupom? Você clica em aplicar cupom. Veja, então, o preço mudando. De R$ 3.599,99, se eu aplicar o cupom. Cupom aplicado com sucesso. R$ 3.239,99. Dê um desconto, galera, no cupom. Olha aqui em cima. De R$ 360,00. Então, R$ 360,00 de desconto no cupom, tá? Muito bacana esse desconto, tá, galera? Um cupom bem interessante agora para o dia dos namorados, tá? Agora vai uma dica de ouro para você. Muitas pessoas comentam, às vezes, que o cupom... Você cola o cupom no carrinho e o cupom aparece cupom expirado, cupom inválido. Por que isso acontece? Muitos cupons, pessoal, eles funcionam por um determinado tempo. Os cupons não funcionam para sempre. Por exemplo, esse cupom de 10%. Suponhamos, a Kabum hoje liberou uns 2 mil cupons desse daqui, tá? Quando 2 mil pessoas utilizarem o cupom, o cupom vai expirar, tá? Não vai mais funcionar. Mesma coisa aqui é cupom de... Por exemplo, aqui. Cupom de 5% de desconto em teclado e mouse. Suponhamos que a Kabum liberou mil cupons para teclado e mouse de 5%. Quando 1 mil pessoas utilizarem esse cupom de 5%, o cupom vai expirar, tá? Não vai mais funcionar. O que você precisa fazer, então? Esperar vir uma nova remessa de cupons para a Kabum. Para utilizar é o cupom novamente funcionando. E como você sabe quando chega uma nova remessa de cupons a Kabum? Geralmente, a Kabum atualiza, os cupons são atualizados aqui no site do Cupom99, os cupons da Kabum, no início do mês, na metade do mês e no final do mês, tá? Sempre chegam cupons, ofertas, tá? Então, eu também vou deixar para você, além da lista de cupons da Kabum aqui na descrição do vídeo e no comentário aqui abaixo. Eu vou deixar para você também, aqui abaixo, na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Então, o Cupom99 é um site de cupons de desconto que tem grupos, pessoal, no WhatsApp e no Telegram. E você consegue entrar dentro desses grupos pelo link aqui abaixo da descrição do vídeo. Quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente, de segunda a sexta-feira, aos melhores cupons e desconto da internet, as melhores ofertas, as melhores promoções e os melhores descontos, tanto para a Kabum como também várias outras lojas da internet. Então, sempre, pessoal, quando chegar um novo cupom da Kabum, será publicado dentro desses grupos do WhatsApp e do Telegram para você, ok? Então, é bem bacana, tá? Sempre você vai ser notificado nos grupos quando chegar um novo cupom da Kabum atualizado. E eu prometi para você também que ficasse comigo até o final do vídeo, que no final do vídeo eu entregaria para você cupom de desconto de lojas bônus. Então, o link dos cupons bônus vão estar aqui abaixo no comentário fixado. Cupons de desconto e ofertas também de lojas bônus, ok? Então, primeira loja, a loja da AliExpress, cupom 99, tem uma parceria com a AliExpress, então você compra na AliExpress agora no mês de junho de 2023 também, com até 80% de desconto no Mega Saldão, além de você conseguir vários cupons. Tem aqui também até R$128,00 de desconto em cupons de loja, muito bacana. Segunda loja bônus é a loja da Amazon, cupom 99, tem uma parceria com a Amazon, então você compra na Amazon também, com até 50% de desconto na loja de cupons da Amazon. Está dando muito, mas muito desconto. Terceira loja bônus é a loja da Nuvem, cupom 99, tem uma parceria com a Nuvem, então você compra na Nuvem até 94% de desconto. Jogos selecionados para você que é gamer, gosta de jogar no computador, jogos Steam principalmente, você compra jogos muito mais baratos para o seu computador com a Nuvem, em parceria com o cupom 99, ok? Quarta e última loja bônus é a loja do Meu Game Usado, então o cupom 99 tem uma parceria com o Meu Game Usado, você compra produtos com 59, 60% de desconto. Meu Game Usado vende, né, pessoal, jogos, consoles como o Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, PS5, mais barato, tá? Consoles e jogos muito mais barato nas ofertas aqui, em parceria com o cupom 99, dá para economizar muito dinheiro, tá? Principalmente para você que é gamer, vai gostar muito dessas ofertas, então o link desses cupons e ofertas de lojas bônus estão aqui abaixo no link do comentário fixado, a lista de cupom da Kabum atualizado está aqui na descrição do vídeo e os grupos WhatsApp, Telegram também aqui abaixo na descrição do vídeo, ok, pessoal? Então, basicamente esse aqui é o vídeo, eu espero de coração que eu tenha te ajudado com esse vídeo, se eu te ajudei, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, isso vai estar ajudando bastante, motivando a gravar mais vídeos para vocês, qualquer dúvida que você tenha relacionado ao vídeo, pode comentar aqui abaixo nos comentários, a tua pergunta, a tua dúvida, se você não entendeu como é que usa o cupom, como é que pega uma oferta, qualquer dúvida, qualquer pergunta, comente aqui abaixo nos comentários, eu vou estar te respondendo na medida do possível, ok, pessoal? Então, volta a dizer, espero de coração que eu tenha te ajudado, deixa o like, se inscreva no canal, até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!